E ao decorrer do vídeo, eu vou dar mais informações para vocês naturais, estar montando o seu treino e tendo o melhor desenvolvimento. Três, bola, vai em cima! Mais uma! O físico dele nunca consegue recuperar e nunca consegue encher. Ele está sempre esvaziando. Você sente que o teu primeiro exercício de costas, ele tem o mesmo rendimento do que no sexto exercício? Você que quer um pré-treino de qualidade para te dar um pump absurdo, acesse o link aqui na descrição, se cadastre e receba as ofertas exclusivas por e-mail. Para a gente mostrar para vocês como vai ser a rotina de treino do Hércules, um atleta natural que vai ajudar muito vocês aí em casa a estar montando o seu treino e conquistando os seus objetivos. Hércules, me fala como você vem desenvolvendo o seu treino desde quando você chegou em São Paulo. Bom, assim que eu cheguei aqui em São Paulo, quem me passou toda a minha dieta e treinamento foi com as condições que eu tinha em questão de dieta, acesso à dieta, foi o Venom lá, o coach lá da mansão. Ele veio me acompanhando até agora, até aqui. Ele foi responsável por me direcionar para ter aquela evolução no físico ali. Aí, graças a ele aí também. Valeu aí, Venom. Mas como que você fez divisão de treino? Como é que você estava fazendo um treino mais metabólico? Divisão de treino, mano. Teve um período que foi com um pouco de mais repetições, mais repetições e atualmente nesse treino que ele passou agora é com mais focado em carga, um pouco mais focado em aumento de carga. Começa com uma carga moderada e vai aumentando para uma carga máxima e com menos repetições, né? Tipo, treino de força no caso. E quantos exercícios, tipo hoje é seu treino de costas, quantos exercícios são? Bom, se eu não me engano são seis exercícios e aproximadamente quatro séries cada exercício. Você faz um total de vinte e quatro séries no teu treino. É vinte e quatro séries, ou é vinte e quatro séries ou é trinta séries. Só tem um que é de vinte e quatro séries, o resto é trinta séries. De trinta séries, tipo, na semana, treino de perna, costas, peito, entendeu? Tudo em um tambaio tem trinta séries. E você treina quantos dias seguidos? Seis dias seguidos, seguidos. Seis dias seguidos. Seis dias seguidos e domingo é descanso. Então você faz A, B, C, D e F. E aí descanso. Exatamente, exatamente. E você sente que o teu primeiro exercício de costas, ele tem o mesmo rendimento do que no sexto exercício? Dá uma queda, dá uma queda bem considerável. Você sente que o pump continua ou o pump começa a diminuir? Não, o pump já dá uma diminuída bem considerável. Eu acho que, tipo, no, deixa eu ver, acho que 80% do treino, 80% do treino eu já sinto a falta do pump. Já começo a sentir a falta do pump mesmo. Então pessoal, a gente vai pegar algumas imagens do Hércules posando e a gente vai mudar um pouco essa estratégia de treino dele, que dá um volume muito alto para um atleta natural. A gente nunca pode esquecer que um atleta natural, ele nunca vai poder comer a mesma quantidade de comida que um atleta que usa hormônio. Porque o hormônio, ele aumenta a síntese proteica. Então, o natural não. O natural, a recuperação muscular, é muito mais lenta do que um atleta hormonizado. Então você tem que ser muito inteligente. O que ele fez foi seguir realmente o que o treinador dele mandou sem questionar. Mas eu quero que vocês aí em casa, como ele, aprendam a ouvir o seu corpo. Vocês viram que ele relatou que no quarto exercício ele ainda sentia pump. A partir dali, não. Então você tem que ser muito inteligente para, nesse momento, você finalizar seu treino, sair para casa e descansar. O que eu vou propor para o Hércules? A gente vai treinar dois dias, descansar um. Treina três dias e descansa um. A gente vai fazer A, B, C, D e E. E vamos ver a resposta aí. E ao decorrer do vídeo, eu vou dar mais informações para vocês naturais. Estar montando o seu treino e tendo o melhor desenvolvimento. Aquele treino de perna, quantos dias você falou assim, agora eu estou bom para treinar a perna de novo? Seis dias. Porque a gente chutou, né? É, foi o que a gente chutou. Por isso que é muito importante uma divisão de treino inteligente, para não atrapalhar a tua recuperação muscular. Porque com certeza vai ser muito mais lenta do que hormonizado. Pega os atletas aqui do CT profissionais, tem vezes que após três dias eles ainda estão com dor no peito. Então não tem como eu treinar peito. Agora você imagina um natural ainda treinando seis dias seguidos. O físico dele nunca consegue recuperar e nunca consegue encher. Ele está sempre esvaziando. Bom pessoal, a gente vai iniciar com a remada curvada, para atingir bem a porção baixa dele, das costas, que é um ponto fraco dele. A gente vai, a ideia é fazer quatro exercícios. Só que como eu falei, vocês tem que saber ouvir e ver o seu corpo. Conforme for indo o treino, pode ser que seja um mais que quatro ou menos. Tudo vai depender do pump, a intensidade do movimento e como vai estar a resposta dele. Até em nível de força, cansaço. Um, dois, dois, três, bora lá em cima. Mais uma. Boa. Eu acredito que ali de oito a doze repetições, ele encontrando uma carga para oito a doze, como ele fez doze com essa carga agora. Eu acredito que na próxima série, ele faça umas nove com a mesma carga. Isso é um número ideal. E vocês também tem que ter muito cuidado para não ficar se desgastando com séries preparatórias. Então, a gente fez um aquecimento aqui com 20 repetições e 15 repetições, porque é o primeiro exercício. A partir dos próximos, a gente já vai basicamente ajustar a carga para estar entrando em doze. Doze, dez repetições. Isso, no caso, funcionaria para uma pessoa que está buscando crescimento. Crescimento. Certo. É isso. Começando agora, já estamos como. Você viu o sorrisinho dele? Como é que está agora? Tudo bonitinho. Amém? Amém. Amém. O que você acha dos dark ones? Pode usar a lente ou a dona Ayr usa, né? A dona Ayr usa, né? A dona Ayr é chefe, né, mano? Não também usa, não. Mas eu não sou dark ones. Eu sou meio termo. Tá estranho esse dark ones aí. Aí é foda. Tá muito Nutella, mano. Porra aí. Caraca. Forte. Cinco. Forte. Seis. Forte. Postura. Sete. Curvatura. Bora. Mais quatro. Bora, Hércules. Bora. Mais uma. Pode jogar na sua barra. Então, galera, como vocês podem observar, ele sendo natural, por isso que vocês tem que ter muito cuidado ao ir treinar. Vocês podem ver que ele chegou realmente à falha. Então, se um natural chegar à falha nos quatro exercícios, realmente a recuperação dele vai ser de cinco a seis dias. Agora, se você não fizer um treino com intensidade, indo até a falha, com certeza você vai conseguir fazer o ABC. Então, entenda bem a resposta do seu corpo. Se você realmente está treinando para você fazer o dia de descanso e fazer ABC, D e E. ou se você está em uma zona de conforto, onde simplesmente você só vai para a academia. Tenha bastante atenção nesse ponto na montagem do seu treino. Isso é muito importante. Porque tem gente que vai treinar costas, sente antebraço e bíceps. Realmente você tem que sentir as costas. Eu vou pedir para o Hércules tirar a camiseta deles para vocês verem bem nítido aonde está trabalhando essa máquina. Um, dois, não deixa subir. Para baixo. Um, dois, aperta bem. Um, dois, alonga. Um, dois, pode alongar mais. Puxa. Um, dois, puxa forte e segura. Um, dois, mais quatro dessa. Um, dois. Um, dois. 1, 2, 1, 2, ok. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, mais 4. 1, 2, 1, 2, vamos, bora, 1, 2, mais uma, 1, 2, mais uma. Vamos lá. Vai tudo bem? Uma dica importante para vocês, ver se está indo o direcionamento do seu treino para o músculo-alvo, é sempre quando você acabar um exercício você posar. Ah, estou fazendo superior de peito, posa de lado e vê se o superior está realmente cheio, como é que vocês podem ver. Se vocês olharem o início do vídeo, quando ele está frio, essa porção baixa da dorsal dele quase não aparece. Agora ela já está aparecendo, então é sinal que o nosso treino está indo para o direcionamento proposto no início do treino. E sem falar, tipo, ativação, estou sentindo pra caramba. Eu consegui, tipo, a minha parte de baixo é menos desenvolvida, consequentemente a pessoa sente menos, né? Aí, tipo, agora eu estou sentindo bem mais ela do que a parte superior. Eu consigo ativar ela bem mais do que na parte superior, os músculos superiores. Vai. Vai embaixo, vai embaixo. Você tem que chegar na academia, você tem que se concentrar primeiro no seu treino, não ficar de conversas, entendeu? Principalmente quando você está executando. E uma dica muito importante é você fechar os olhos e imaginar bem a porção das costas que você está treinando. Ou a porção do bíceps, a porção do ombro. Você não pode sentir nada diferente daquela porção. Vou fazer elevação lateral, eu não posso estar sentindo o meu trapézio. Ele tem que me concentrar sempre na minha porção lateral do ombro. Então essa é uma dica muito importante. Como eu já fui professor de sala, eu via muito eu e ele revezando aparelho. Eu ia na frente dele e ficar conversando com ele e ele conversando comigo. Não tem como você fazer um exercício conversando. Você precisa da tua consciência neuromuscular. Não é uma questão de força, é uma questão de mente. Força todo mundo tem. Só que aqui quem vence é quem consegue manter o maior tempo a mão no fogo. O músculo ardendo e você começa a ultrapassar o teu limite. Esquecer da dor e só lembrar do teu objetivo. É, como eu falo, normalmente nos exercícios, quando eu paro aí, tipo, é exercício até a falha. Não é eu que paro, que paro é o músculo. Porque tipo, questão de dor, eu tipo, deixa doer que depois que eu soltar aqui, 30 segundos depois não tá doendo mais. Entendeu? Só bora, tipo, aguenta 30 segundos aí, tipo, sei lá. É nos últimos repetições que começa aquela dor de verdadeira. Eu falo bem assim, tipo, na mente, no caso. Cara, é só 30 segundos, aguenta 30 segundos aí de dor. Depois tu solta o peso, 10 segundos depois a dor foi embora. E o resultado vai ficar. Com certeza. Entendeu? Porque questão de dor, tipo, pode olhar aí, tipo, eu paro aqui, tipo, quando eu não consigo fazer a repetição, realmente, tipo, o músculo falhou. Não foi por conta de dor não, tipo, pra mim dor, foda-se. Nem ligo, tá ligado? A gente pôde ver isso no treino de perna. Se você não assistiu, assiste lá, o que é um treino de perna, ir até o teu limite, tira o chapéu do cara aí que ele não arregou. Bota toda a raiva que você tá da minha voz nesse treino aí, bora. Forte, pra cima. Vamos. Forte. Final, até o final. Abra o peito. Bora. Três. Bora, 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 bora. Dois. Vai, 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 vai. Mais uma, mais uma, mais uma. Vamos, vamos, vamos. Bola, bola, vai. Briga, 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 briga. Ok. É como eu sempre... A gente sempre brinca do bof. O bof é o pump eterno. Você nunca sabe quando ele tá treinando ou não tá treinando, porque ele tá sempre no pump, porque ele tá sempre cheio. Então essa é a intenção com ele. Fazer com que ele chegue pisando forte na academia e saia pisando forte da academia, cheio. O que que normalmente acontece quando você joga um volume muito alto de treino, drop set, bisete, você começa a esvaziar, você chega assim, você vai embora. Mushão. Se arrastando, não é essa a intenção, entendeu? A intenção é manter o músculo dele cheio, sinalizar onde tem que sinalizar, direcionar onde tem que direcionar o glicogênio e ele sair cheio, né? Nossa intenção não é depletar ele, até porque ele tá num momento onde a gente tá tentando corrigir alguns pontos fracos dele, ele tá comendo um pouco a mais. Então a gente não pode fazer uma guerra, eu ofertar mais comida, só que quanto a partida, eu sugar toda essa comida dele. Então tem que ser um treino muito inteligente, ele tem que sair saudável, como se ele tivesse uma energia pra mais um exercício. Até agora eu tô me sentindo, tipo, tal pump, é que eu falei ali que tipo, se dependesse, tipo, no outro exercício eu conseguiria dizer, entendeu? E tipo, realmente, normalmente no meu treino de costas, acho que nesse momento do treino, já começaria a cair, o pump já começaria a ir embora, entendeu? Você tá no pump ainda. E agora o pump, tipo, tá agressivo, tipo, do início ali, tipo, quando tá naquele exercício ali, tá o mesmo pump, não tá regredindo, entendeu? E até também entra outro fator muito importante que vocês normalmente não têm essa oportunidade de treinar com um personal ou um treinador. Tá ajustando, bota o teu cotovelo um pouquinho pra frente, faz uma depressão de escápula, bota o cotovelo no bolso. Isso faz com que você direcione certamente a tua força pro músculo que você quer. Você não perde uma repetição elevando o cotovelo, elevando o ombro, jogando pra uma porção onde não tem sentido algum pra aquele treino que você tá realizando. perfeito. 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 Vamos cá mais, vamos cá mais. Tchau. Esse é o ponto. Vocês podem ver que ele continua com a mesma densidade, com o mesmo volume, músculo cheio, só que como vocês podem ver, o rendimento no treino já começou a cair, então é o momento de você recuar, descansar, para amanhã vir fazer o próximo treino. No caso, porque o objetivo dele é ganho de massa muscular. O objetivo dele é ganho de massa muscular, mas mesmo você que tem objetivo em perda de gordura, definição muscular, o teu treino tem que ser muito inteligente, com progressão de carga, tendo cautelas na cadência dos movimentos, princípios de execução correta, lembrando sempre que você tem que treinar o teu músculo e não o teu ego. O treino é para você, não é para quem está te assistindo, não é para o pessoal do Instagram. Quando você criar essa consciência, você vai chegar muito longe. Fazer o que é melhor para o físico e não o que a galera julga ser melhor, né? Tipo, colocar muita carga, fazer aquele videozinho bonitinho, pá, uma carga que você nem consegue levantar, às vezes, né? O treinamento de EGA é foda. Só o bora. Então, a mensagem para vocês, a galera que acompanha o nosso canal já viu eu treinando atletas hormonizados. É a primeira vez que vocês veem eu treinando um atleta não hormonizado. Vocês podem observar que a linha de treinamento é basicamente igual. Progressão de carga, avalia se o pump está indo para o lugar certo, exercícios com pico de contração, respeitando a técnica. O que vai diferenciar que ele não tem os hormônios para acelerar o processo e os hormonizados têm. Então, nós temos os atletas com uma Ferrari e o atleta com um Fusca. Mas você sendo inteligente, você consegue caminhar muitos caminhos e chegar ao seu objetivo. Exatamente. Gostou do treino? Ah, mano, pra caramba. Pra caramba, é outra pegada. Só em treinar com o cara auxiliando a pessoa já é. E ainda mais o Cruz, aí a pessoa não tem como estar ao limite no treino, né? Não tem como. Chega sempre ao limite. O pump está insano. Está insano pra caramba ainda. Eu sinto muito as costas. Deu pra ver que pegou pra caramba. Pegou pra caramba e é isso aí. Espero ter mais treino aí com o Cruz. Esse pato é treinar com ele. Treinar com ele aí. Que eu vou destruir ele no treino. Vai, vai ter. Mas é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês querem mais dicas, estratégias de treino para naturais, comenta aí. Deixa seu like. Tamo aí, galera. Bora. Tchau. Tchau. Legenda por Sônia Ruberti